Claudinho, o que é que eu vou fazer agora, Claudinho? Jair, você vai conversar com a atriz Brigitte Blair e o ator Ciro Barcelos. Tudo bem? Sim. Tudo bem? Tudo bem, por gentileza. E aí, irmão, tudo jóia? Jóia. Vou pedir a produção tempera... E o passo, seguindo a inspiração de Zinho. Ele nasceu no ano de 1182. Seu pai era Pedro de Bernadone, um rico comerciante de tecidos. E sua mãe, Madame Ficar de Bernadone. Veja, Pedro, meu lindo, nosso petit João. Very, pont do pão. E vocês os guys rai rят. E aí? Seu pai do pão. É senhora. Eu vou pegar umaira descente da minha soul! É a fé que deve ser assim! O que é isso? 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 na barra, porque eu moro lá há 28 anos. Podemos fazer uma conta e um teatro lá de 1.024 lugares. Já estamos de sócio, já. E o Francisco vai estrear. Valeu! Olha, obrigado a vocês. Daqui a pouco eu volto depois de comerciar. Valeu, obrigado! Muito obrigada.